Quando se ama alguém de verdade Aumenta todo dia a paixão Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Quando eu parti, meu bem Quase morri de emoção Depois de fechar na sua mão Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Saudade assim me faz sofrer Chega a doer e maltratar meu coração Eu não posso mais ficar aqui Me peda-se meu grande amor na solidão Eu vou partir, não vou ficar Pode esperar por mim na mesma estação Não quero sofrer, ninguém quer chorar Não quero sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer dormir,ointed na tua mão Ninguém quer dificil, tulee before Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer muito por dentro Ninguém quer dormir,